É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, ei! Hoje tu só veio na intenção de Vral, ei mulher! Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral Vral, Vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral Vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Uma novinha da favela O hit isês aqui Seta que, senta que, senta aqui, Seta aqui, Seta aqui, Seta aqui, Seta aqui, vai, vai Seta que, senta aqui, tenta aqui, Seta aqui, senta aqui, Seta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Essas malandras, assanhadinhas Estão quebraus, só quebraus, só quebraus, só quebraus Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Sabem de um segredo? Não irão contar? Ouça então o que eu vou dizer Quem quiser realizar aquilo que sonhou Basta o eco repetir o que você falou Num dia, num dia, num dia, num dia eu serei feliz Sonhando, sonhando assim, assim Aquele, aquele com que eu sonhei Eu quero, eu quero, eu quero pra mim, pra mim Eu quero, eu quero pra mim, pra mim Assim, 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 assim Olá, eu assustei? Espere, por favor, não, não vai embora Ouça, ouça, eu à CIDADE NO BRASIL É só para você O amor compôs o tema E o poema vem de você Sinto que algum dia Este é o seu caminho Queira fazer do nosso destino Muito feliz Queira fazer do nosso destino Queira fazer do nosso destino Queira fazer do nosso destino